Música Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Minhas e filhas antes de dormir Eu não cochilei Os mais velhos montes Estalei Nas notícias escuras do brilho chorei Ei, 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 ei Me dá em sina ao tempo Que as o tom Pra ser uma atenção No pé do dia a dia Encontra a solução Encontra a solução Quando o bar de alçada No mar Me fecha os meus olhos Sinto você chegar E você chegar Música Quero acordar de manhã do teu lado Te aturar qualquer babá Porque quero imaginar Teu sem aconchegar Ter você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do teu lado Te aturar qualquer babá E quero apaixonar E se eu sei aconchegar Ter você dormindo E sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Você não sabe o quanto ninguém Vou chegar até aqui Tchau 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 Música Música